Ó, vamos começar o programa então com notícia séria. O motorista, ele perdeu o controle da direção do veículo e atropelou cinco pedestres entre crianças e adolescentes. Meu Deus do céu, gente. A imagem, ela é impressionante, ela é impactante. Essas crianças estavam brincando na calçada próximo à Rua Getulina, no Estrela d'Alva. A Marina Romualdo tem as informações, você acompanha comigo agora no Bora Inés. Foi aqui, no bairro Estrela d'Alva, onde as cinco crianças foram arremessadas após serem atropeladas por um veículo na noite desta quinta-feira. Câmara de Segurança flagrou o acidente que deixou as vítimas internadas em estado grave na Santa Casa. Estava nessa esquina aqui, brincando. Daí o rapaz, ele veio de lá e joga o carro em cima das crianças. Parece que foi proposital. Isso aí, o cara é doido. O bebê não estava, que fez o bafômetro. E ele atropelou ali, jogou as crianças tudo aqui no meio da rua aqui. Não passou em cima de um, porque o carro pulou o meio fio. Tem uma criança que está em coma. O outro quebrou todos os ossos do corpo. A minha neta está na ala vermelha. O outro quebrou o fêmur. Estava aqui, ele veio de lá, atropelou elas aqui, jogou minha neta lá na perna praca. Não é normal isso daí não, porque uma pessoa fazia uma barbaridade isso daí. Teve uns ânimos que pessoas mais exaltadas queriam bater nele. Eu falei, não pode fazer isso, que daí a gente perde a razão. Gente, assim, eu não sei se tem atualização aí, produção, sobre esse caso, se é alguma informação nova. Mas por enquanto não, né? A informação que nós recebemos é que ele teria perdido o controle da direção. Não estaria embriagado, né, produção? Não estava embriagado, fez o teste do bafômetro, ficou no local, prestou socorro. Agora, o que precisa entender, e certamente a polícia deve dizer, porque ouvindo o testemunho dele, é o que de fato aconteceu. Será que foi um problema mecânico? Será que ele teve uma discussão dentro do carro? Será que ele estava mexendo no telefone? Será que ele teve um... passou mal? Bom, não passou mal porque ele ficou no local, né? Logo na sequência ele já desceu e prestou socorro. É uma imagem impressionante. O carro sobe na calçada e acaba atropelando essas crianças e esses adolescentes. A gente espera que Deus coloque a mão na vida dessas crianças, que possam protegê-las, que possam sair bem desse acidente. É uma imagem impressionante. Logo atrás, em um outro carro, você vê que todo mundo desce. Os vizinhos abrem o portão, saem ali correndo para saber a barulheira, a gritaria, para prestar socorro para essas crianças e para esses adolescentes. Que não, repito, eles não estavam na rua. Eles estavam na calçada, sentados na calçada. E é o momento que o carro passa por cima de todo mundo. Meu Deus do céu. Bom, a gente aguarda aí para que, primeiro de tudo, essas crianças fiquem bem, para que elas se recuperem o mais rápido possível. É o que a gente espera, né? E que ele preste aí o esclarecimento para saber o que de fato aconteceu. Ainda não foi divulgado nenhuma informação do que poderia ter acontecido.